A Associação de Amigos e Afrodutores Mas você queria saber o nome de quem mesmo? Do ex-governador lá de LD6 Ah, caraca Claro que é a esposa dele, eu estou querendo saber o nome dele lá Palácio 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 É, LD6, José Palácio Quem é que fala aqui? O que está acontecendo hoje? Aqui nós estamos participando do quarto mutirão da saúde E as grandes lideranças reunistas estão todos reunidos aqui trabalhando Boa aniversariante aí, é? Pois é, caraca Hoje? Hoje Parabéns, aniversário dele hoje Aniversário O Brasil interessa cumprimentar ele Parabéns, cascate Aí, Jorge Eu estou pedindo para Jorge fazer o nosso clube Lions cibernético aí Parabéns Deixa eu tirar você Quem mais que está dentro aqui? E tem a Maísa Pode ir, pode ir para o Rameu Onde é que está a Maísa? Onde é que está a Maísa? A Maísa, ela está no estado Onde está a Maísa? A professora já sabe mais ou menos o que é, Daína Já tem uma ideia Obrigada, prexista Você salvou a pátria Pois é, a gente me reservou Desperiza em quem?